Umbanda, tudo sobre Umbanda. Desde Zélio de Moraes até os dias de hoje, nós estamos estudando. Eu já falei na nossa outra aula, curso grátis pra vocês, curso grátis de Umbanda. Já falei na outra aula pra vocês, nas sete primeiras tendas. E hoje eu quero falar algumas curiosidades da época de Zélio de Moraes e pra que nós possamos continuar os nossos estudos aqui. Desde a época de Zélio de Moraes até os dias de hoje. Roda a vinheta. Minha mãe, minha raiz, benção manha! Salve, salve galera! Vamos lá então. Existe uma... Eu falei do primeiro ponto, o primeiro elemento cantado. Existe uma condição muito interessante que eu considero. É sobre o Orixá Malê. Que o caboclo das sete cruzilhadas trouxe o Orixá Malê para trabalhar na Umbanda. E segundo relatos, né? Ele era uma entidade espiritual malaia, né? Malaio, né? Que tinha muitos efeitos físicos. Trabalhava com muitos efeitos físicos. Os relatos da época, né? Dos meus estudos, eles falam que este Orixá, incorporado em Zélio de Moraes, Orixá Malê, aí não importa se era um Ogum, um caboclo de Ogum, uma entidade de Ogum, uma entidade de Xangu, não importa, gente. O que importa é a curiosidade, o fato mediúnico que uma entidade trouxe na condição, então, incorporada em Zélio de Moraes. Segundo os relatos que eu li, quando precisava, por exemplo, de um sapo, por exemplo, ele colocava uma bacia de água no terreiro, ele batia a palma e o sapo vinha lá da cachoeira, vinha no mato lá, pulava e caía dentro da água. Efeitos físicos, ele fazia muitos efeitos físicos, médio de efeito físico, aí não era o médio, era a entidade. E teve uma situação muito interessante, que foram diversas pessoas, na época de Zélio de Moraes, foram estudar o fenômeno Umbanda, foram estudar o fenômeno Caboclo das Sete Cruzilhadas. E entre eles, deixa eu ver aqui, para não falar errado. Vamos lá, para não falar errado, uma das condições das minhas pesquisas, sobre Leal de Souza, o primeiro escritor da Umbanda. Ele fala que esse espírito era chamado de capitão de demanda. E foi ele que trouxe os pontos riscados, que trouxe os primeiros traços de pontos riscados na Umbanda. E ele fala que, num momento, ele, numa consulta, ele sobre, como se acompanhasse alguma coisa, alçou a sinistra e abrindo-a, largou no ar duas lindas borboletas, amarelas, espalmando a destra na minha, passou-me a terceira. Hoje, quando chegarem em sua casa e amanhã no trabalho, serás recebidos por essas borboletas. E realmente, tarde da noite, quando regressei ao meu lar e acendi a luz, uma borboleta amarela passou no meu ombro. E na manhã seguinte, ao chegar no trabalho, surpreenderam-se os meus companheiros, vendo que outra borboleta, também amarela, como se descesse do teto, pousava na minha cabeça. Essa ocasião chegou na margem do rio Macacu. Ainda tem outras situações sobre pombos e etc. Mas entenda, ó, ele falou pro médium, ele falou assim, quando você for embora, borboletas te acompanharão e chegarão na sua casa. E as borboletas acompanharam ele na casa dele. Quando voltou, as borboletas estavam lá. Médium é uma entidade de efeito físico. E segundo relatos, ele falava, ele quase não falava, ele gesticulava. Daí que se dá, que falam que era um orixá, o primeiro ogum da Umbanda, o primeiro orixá a descer no terreiro de Umbanda. Então, de acordo com essas pesquisas e com muitas histórias, eu não estou dizendo que é fato, que é verdade, mas essas histórias, essas curiosidades que nos faz entender a força da mediunidade e a força de uma entidade espiritual. Hoje, a gente vê muita coisa circense, né? Circense, as pessoas falam, falam, falam e parece mais cívico na realidade e não uma ação espiritual. Naquela época, essa entidade, orixá malê, fazia já efeitos físicos. Nossa, gente, ainda temos que falar sobre mãe Cacilda, do Exusete da Lira, temos que falar muitas coisas ainda. Mas olha, esse fato do orixá malê, para mim, é um dos fatos mais importantes da nossa história da Umbanda. Então, alguns dizem que foi o primeiro ogum da Umbanda, foi a primeira entidade que traçou alguns traços no chão, riscos no chão, dando início aos pontos riscados, mas com certeza foi a primeira entidade que fez efeitos físicos, usando até de borboletas, sapos e outras situações. O orixá malê, sua bênção, pai, que o Oxalá maior aumente sua luz e aumente a luz de Zéle Fernandinho de Moraes, onde ele esteja nesse momento. Que vossos possam nos abençoar aqui na Umbanda, principalmente, pai, nos dando forças para superar a ignorância, as trevas, para superar as maledicências que falam sobre nós, umbandistas. Sua bênção, meu pai, orixá malê, axé.